Fala aí pessoal, tranquilidade, aqui é o André Lima e é o seguinte galera, notícia de última hora, acabou de sair, tá? A Netherrealm acabou de revelar um teaser do Air Mac no Mortal Kombat 1. E não é só isso, tá? Tem mais coisas pra gente dar uma olhada, beleza? Logicamente a gente vai dar uma olhada nesse teaser aqui e vou mostrar pra vocês o que mais foi revelado nas escondidas ali, sem que o pessoal percebesse muita coisa, né? Na verdade o pessoal percebeu, pra falar a verdade, né? Olhando bem direito assim. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, tá? E se você já for inscrito, deixa aquele likezão pra fortalecer. Sua inscrição ajuda muito e o seu like também ajuda muito, beleza? Bora lá então. Bom, vamos lá pessoal, eu tô aqui no Twitter oficial do Mortal Kombat, tá? Onde eles soltaram esse teaser. E já tá escrito aqui, ó, Next Week We Are Many. Na próxima semana nós seremos muito, que é uma alusão ao Air Mac e também um anúncio na próxima semana, tá? Com certeza eles devem soltar algum gameplay do Air Mac na próxima semana, tá? Eu vou colocar em tela inteira aqui, nós vamos dar uma olhada nesse teaser, ó. Colocando em tela inteira aqui. Vamos ver o teaser inteiro primeiro, depois a gente volta no que eu falei, que tem mais coisa, tá? Vamos lá então. O Air Mac. E aí, esse é o teaser, tá? Vamos aproveitar que tá passando de novo, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, pra vocês verem. Vocês logicamente viram o teaser, né? E olha só, deixa eu tirar o som aqui pra não ficar engasgando, ó. Olha só isso aqui, ó. Olha quem vai aparecer aqui de Camel. Aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa, senão ele não vai parar. Aqui, ó. Olha só quem aparece de Camel aqui rapidão. Já sabem quem é, né? Esse daqui... Ó, voltou aqui, ó. Esse daqui, com certeza, é o Mavado, né? Porque a capa longa aqui, o estilo da roupa, com certeza é o Mavado aqui. Então, o próximo Camel que pode ser anunciado é o Mavado, tá? A gente viu aqui o Air Mac. E ele tá de máscara aqui, pra falar nisso, né? Aqui, ó. Ele tá de máscara. Muita gente tava reclamando que o Air Mac tava sem máscara quando foi revelado o Combat Pack 1, né? Que ele apareceu sem máscara lá. Apareceu todos os personagens do Combat Pack. E o Air Mac tava sem máscara. E aqui, ele aparece com máscara. Logicamente, a Netherrealm não iria deixar o Air Mac sem máscara, né? Porque o Air Mac, independente do que apareceu lá, ele é um ninja. Então, logicamente, eles iriam colocar a máscara no Air Mac. Eu não fiquei com aquela pulga atrás da orelha de que o Air Mac apareceu sem máscara. Eu, logicamente, já tinha na cara, né? Que ele ia aparecer com máscara. Mas aqui, ele tá com a máscara, né? Apareceu com a máscara aqui. Aqui, apareceu o teaser e o Mavado aparecendo como o próximo Camel do Mortal Kombat. Muita gente já desconfiava já do Mavado, né? Aparecendo como o próximo Camel no Mortal Kombat 1. Então, tá aí confirmado o Mavado como o próximo Camel. Bom, como eu falei, eles vão dar mais novidades essa próxima semana agora, tá? Então, a gente não sabe se é já um lançamento direto do Air Mac ou então se é um trailer. Logicamente, eu acredito que vai ser um trailer, né? Porque eles não lançam um personagem assim direto sem ter um trailer antes mostrando gameplay e tudo mais. Então, eu acredito que na próxima semana a gente vai ter a revelação do gameplay do Air Mac. E também pode ter a revelação de gameplay do Mavado como Camel, né? Como a gente sabe, eles não lançam um personagem e o Camel na mesma data. Eles sempre deixam datas separadas. Então, logicamente, eles vão querer lançar primeiro o Air Mac pra depois lançar o Mavado como Camel separado, né? Vamos esperar um pouco pra ver o que vai acontecer. Mas eu acredito que vai ser desse jeito porque tem sido o costume da Netherrealm com Mortal Kombat 1, né? Primeiro lança o personagem e depois lança o Camel. Outra coisa que pode estar vindo também é a nova temporada, né? Que a gente tá vendo que a temporada atual, ela tá acabando, né? Já tá com os dias contados. E aí, com a atualização do Air Mac, pode estar vindo aí a nova temporada que vai ser a temporada do Raiden. A gente viu que no final, depois que a gente enfrenta a Milena nessa temporada atual, vem o teaserzinho lá e também dá o teaser mostrando que pode ser a temporada do Raiden. Então, além disso, né? Aliás, tem o Raiden também como luta secreta, que a gente enfrenta o Raiden com a skin lá do Mortal Kombat 11, né? Então, a gente tem essa luta secreta e aí a próxima temporada pode ser a do Raiden aí vindo com a atualização do Air Mac. Outra coisa que pode vir é a atualização pra corrigir os problemas que estão acontecendo no Mortal Kombat 1, né? Porque muita gente tá vendo que tá tendo problema pra jogar na Kombat League online, né? Pra jogar online porque tá tendo muito problema de drop de frames. Muita gente tá reclamando. Muitos torneios estão sendo adiados, né? Por causa desse problema de drop de frames. A própria Netherrealm adiou o torneio dela por causa desse problema do drop de frames. Então, é capaz que venha aí também um patch de correção pra poder conseguir corrigir esse problema do online. Apesar que eu acho que essa atualização é prioridade, né? Então, eu acho que ela venha antes pra poder corrigir esse problema de drop de frames. Porque eu acredito que o Air Mac ainda vai demorar um pouquinho pra poder ser lançado, né? Então, essa atualização do drop de frames, assim, pra poder corrigir esse problema da Kombat League, pode vir antes do lançamento do Air Mac. Mas a gente não sabe, né? Vai que de repente eles adiam pra poder lançar tudo num pacote só. Eu acho errado, porque esse problema de drop pra frame no online, ele é uma prioridade. E a gente tá esperando muito tempo já pra poder corrigir esse problema. Desde quando foi lançada a última atualização da Genet, até agora não foi corrigido isso. Então, é preciso corrigir o mais rápido possível esse problema do online. Mas, enfim. O importante aqui é que a gente tá vendo o teaser do Air Mac. A Nether Army falou que na próxima semana nós teremos novidade sobre o Air Mac. E aí, a gente vai esperar na próxima semana pra ver o que vai acontecer. Esse vai ser realmente o gameplay. Porque eu acredito 99% que vai ser um gameplay, logicamente, do Air Mac, né? Então, é isso. A gente tem que esperar agora, na semana que vem, e ver o que vai acontecer. Bom, é isso, pessoal. Uma notícia rápida que eu trouxe pra vocês aqui. Aproveitando que a Nether Army soltou esse teaser do Air Mac. E também do Mavado, de uma forma bem escondida, sim. Mas, logicamente, tem olho de gato, né? O pessoal. E aí, vê aqui também o Mavado. E é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu trago pra vocês aqui. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais.